Você, que disse que eu não seria capaz Meu bem, eu falo menos e mostro mais Não tenho culpa se você não sabe lidar O tiro é forte, amor, pé do colete que eu vou passar Dá licença, eu tenho muito amor pra dar Sai do meu caminho, que eu sou mais de uma Vivo pela noite, sigo a lua Eu quero ver você se entregar Eu tô por mim, não vou te esperar Eu tô na pista, se você não vem, eu vou passar por cima Eu sou livre sem voar Já sei por onde devo andar Eu tô na pista, se você não vem, eu vou passar por cima Eu tô na pista, se você não vem, eu vou passar por cima Eu tô na pista, se você não vem, eu vou passar por cima